Namastê, família Pax, gratidão pela presença, gratidão pela sintonia. Nesse dia tão especial, quando reverenciamos o bem-amado Mestre Germain, mentor dessa casa, de nossos trabalhos ao longo desses 39 anos. Eu quis estar hoje aqui no nosso altar, que é reconhecido pelo poder da oração internacionalmente há muito tempo, para agradecer ao Mestre e a vocês todos que fazem parte da família Pax. Então, eu vim uniformizada, porque eu quero representar a presença e o soco de cada um de nós, que ao longo desses 39 anos recebemos as bênçãos, as graças, as indicações, as intuições, a força do nosso novo caminho. E também, a semana que vem, é a energia do Conselho Carme, quando nós escolhemos nos próximos 90 dias da nossa vida, e é importante que nós possamos estar sintonizados nessas irradiações maiores de luz. De acordo com o decreto do governo do Estado de São Paulo, essa é a última celebração desse mês. Nós retornamos dia 1º de maio, dia da ascensão, do bem-amado Mestre São Germain, com as celebrações. Mas eu vou estar fazendo transmissão ao vivo, lá de casa, e a gente vai estar em sintonia. O nosso objetivo é obedecer as normas e as leis, óbvio, aqui no Brasil e a nível mundial. E já que estamos num momento de cooperação, precisamos fazer a nossa parte. Eu só realmente quis estar hoje aqui nesse altar, pela importância do Mestre na minha vida, a muitas vidas, e agradeço a Jane Ribeiro, a Esdônia, a Sérgio, ao Jordão Torres, que está fazendo a transmissão, ao querido amigo Albano Maceiro, que está comigo desde o início também das celebrações, também veio hoje falar da astrologia. E vocês estão aqui, né? A Ângela, que a gente se conhece desde os 7 anos de idade, faz tempo. E vocês todos que estão chegando, e vocês que estão em sintonia. Antes de nós começarmos a orar, eu só gostaria de falar algumas coisas. É importante vigiar os pensamentos, é importante manter a nossa atenção na nossa consciência. E eu tenho rezado muito para entender por que nós, como humanidade, estamos passando por isso, né? Eu morei nos Estados Unidos durante alguns anos na minha vida, e passei por terremotos, e estou acostumada a ficar quieta em casa, estou acostumada a me preparar para tudo que a gente não sabe o quê. Eu acredito também no poder da transmutação do meu amado Mestre Sérgio Amém. E como eu já vivenciei experiências fortes de previsões de abalos sísmicos que não aconteceram, e nevou no dia que precisava ter, não é que precisava, mas as máquinas mostravam a probabilidade de ter o tal terremoto. E eu acredito que nesse momento, nós todos juntos, como família Pax e família da humanidade, estaremos nos unindo através do nosso poder, do nosso propósito, da nossa luz, da força do amor incondicional, da energia da nossa consciência, da elevação da nossa própria vida. Nós avançamos muito a nível de tecnologia e a nível de plano material, mas distanciamos demais do poder supremo de Deus. Então, é um momento de recolhimento, introspecção, e como o bem amado Mestre Jesus ensina no curso de milagres, na vida, tudo é dividido em dois lados, luz e o outro lado, amor ou medo. Precisamos seguir a trilha do amor, amor incondicional, a energia que permeia a nossa vida, a nossa consciência, a nossa chama de sabedoria. Nós estamos nos preparando para uma grande mudança no planetário, pode ser uma chamada, legal. A explicação do Mestre Sanger-Mem foi que o planeta precisa respirar. Vocês vejam que nós poluímos tanto tudo, que realmente a energia perdeu o controle em todos os sentidos. Não importa quem causou o vírus, a situação, etc e tal, cada um de nós é responsável por fazer a nossa parte. Então, gratidão a vocês, eu vou começar a oração, já que o plano espiritual está aqui, e nós vamos avisando quais são as diretrizes do bem amado Mestre Sanger-Mem. Então, fechando os olhos, nos concentrando em nossos corações, estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, campanoso, abraçando a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos terponentários, membros da Grande Cláudia Branca Universal. Oferecemos as irradiações e bênçãos desses momentos, a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar nos sonhinhos em vosso nome, servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos terponentários, membros da Grande Cláudia Branca Universal. Que juntos, num compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar as energias de um novo tempo, para que se cumpra em nós o respeito aos valores humanos, a integridade, o amor incondicional, a força da elevação, da misericórdia e a paz. Bem amado Deus Pai e Mãe, pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil e da humanidade, ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, para que tenha as melhores escolhas, atitudes, neste momento, conduzindo o nosso amado Brasil. Ao nosso governador do estado de São Paulo, João Dória, Júnior, que é a energia maior da força da luz, todos os seres celebrem a força da maestria, através da energia que conduz o melhor momento na paz. Ao nosso prefeito Bruno Covas e toda a equipe, todos os brasileiros, todos os seres no planeta, a todos os governantes da nossa bem amada Mãe Terra, para que nesse momento de união, possamos fortalecer essa grande corrente de amor incondicional, unidade. Bem amado Mestre Saint-Germain, gratidão eterna por vossa presença luminosa na minha vida particular e na vida da Pax. Na aproximação das celebrações do grande Conselho Cármico, eu, humildemente, em nome da minha presença, eu sou. E em nome da presença, eu sou de toda a humanidade, principalmente da família Pax, que hoje, nesse altar, no vosso altar, eu represento. Peço pela transmutação, transmutação, transmutação de toda essa situação a nível planetário, para que cada um de nós, como humanidade, possamos perceber, crescer, evoluir rapidamente no nosso aprendizado individual, atingindo assim a nossa maestria e a luz da nossa perfeição. Pedimos beijos especiais a todos aqueles que buscam um caminho rumo à própria paz, que rapidamente encontrem o caminho mais consciente em sintonia com o poder maior da luz. Me invoco, se me for permitido, pelo poder de todos os seres elementais da natureza, ao quem tenha a honra de ver, compartilhar e ser vivo, para que na entrada da próxima estação do ano, daqui a algumas horas, no outono, aqui, no nosso hemisfério sul e na primavera, no hemisfério norte, o eixo eletromagnético e o polo magnético da Terra estejam em harmonia e equilíbrio, para que cure todas as doenças, vírus, problemas, manifestações, e tudo aquilo que ocorre no nosso plano antidimensional, causado pela força, energia e pela manipulação do ego humano. Pedimos e invocamos também pela cura do inconsciente coletivo da humanidade. Invocamos pelo poder supremo da Grande Mãe Divina, bem-amada Mãe Maria, Espírito Gaia, o alento maior de toda a força de luz de Xambala, ao governo oculto do mundo, ao bem-amado Mestre Omória, ao bem-amado Mestre Kutumi, ao bem-amado Mestre Saint-Germain e a todos os seres, para que sirvam neste momento como pontes da transformação e da transmutação, que nós possamos unir nossas mentes em oração como família fraterna, família humana e sagrada, através da energia maior, da força e do poder da luz. Invocam pelo poder da bem-amada, a Madame Pelle, Deus dos Lucões, pela transmutação e expurgo de todo o sofrimento humano, para que rapidamente toda essa situação se resolva através do nosso ligamento individual. Peço que a força do segundo raio, através da iluminação, sabedoria, discernimento e consciência, atinja todos os seres encarnados, para que cada um faça as melhores escolhas a cada dia, criando assim uma vida de integridade, respeito aos olhos humanos, amor incondicional. Bem-amado Mestre Saint-Germain, continuarei sempre aqui à disposição, bem como todos os nossos amigos voluntários, as pessoas presentes e em sintonia, e que juntos possamos transformar este momento em aprendizado, através da leveza, harmonia, amor incondicional, milagre e paz. Que a força de todos os grandes heróis co-criadores, de todos os sete raios, azul, duro, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que o poder de Hélios e Vesta, Vida e Pelé, Áries e Torre, Turdunária, possam neste momento resplandecer as irradiações maiores de maestria, amor incondicional, luz, para que a força da paz possa reunir os esforços de todos os seres no nosso país e no nosso planeta em nome da luz. Invocamos pelo poder do bem-amado Arcângel Miguel, pela sua grande e gloriosa legião de luzes, ao bem-amado Grande Conselho Cármico, para que possa intervir neste momento de carne planetária, que possamos, assim, como em 89, quando os 30 mil líderes da luz se reuniram, para que pudéssemos acelerar a vergação da Mãe Terra em 200 anos, para que a Terceira Guerra Mundial não ocorresse, neste momento invoco pela vossa intervenção, para que, através da luz do amor incondicional, possamos transmutar rapidamente este momento. Através da força da paz, neste momento, transformamos nossos pensamentos e nos colocamos à disposição de todas as ondas energéticas de amor, simplicidade, cura, integridade, e que, através do nosso silêncio, da nossa responsabilidade em servir o poder da nossa fé e do nosso oligarbítimo, possamos reescrever a nossa história através da luz. Visualizemos, no centro do universo, um túmulo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem-amado Arcângel Miguel, na ponta de nossos pés, plataforma de luz violenta que transmuta e purifica tudo em nós, à nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos círculos de luz, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta que se expandem como a humanidade. E vamos abrir nossos corações, como grande só rosa, na chama do amor, e radiar o amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres da natureza, a toda grande hoste celestial, a todos os seres de luz. Salve, torcei, essa força, a paz, salvando as suas vozes, que, apesar de nós, os nossos conceitos, para todos os entes, a força da fé, a energia crítica e a prespitação. Que, na luz da bem-aventurança, todos os seres sejam a expressão viva da unidade, para que todos os reinos manifestem a força maior que, neste momento, readmite o poder e traga o propósito crítico da iluminação. Nesse momento de transformações, que possais nada ter ver, mas sim buscar, através da voz, do vosso próprio silêncio, a energia que enaltece o compromisso único ao vosso propósito divino, em nome da luz. Em nota de vossos fios espirituais, salve, torcei, essa força, a paz, a paz, eu sou para a branca em vós. Amados filhos, eu, amor, eu vos abençoo, através do governo oculto do mundo, nada devereis temer, que possais sempre buscar, através da força do vosso potencial, ritmo e concentração. É momento de reavaliação. Na luz daquilo que sois, reescrevereis a vossa nova história. E, através da chama da vossa fé, renunciareis todas as energias ilusórias e buscareis a força maior da vossa iluminação individual e da iluminação planetária. E, em nome de todos os seres do governo oculto do mundo, nós agradecemos, abençoamos, eu sou, eu moro em vossa. Amados filhos, eu, cotumi, vos abençoo, através de todos os seres do segundo raio, para que, na chama da devoção, da iluminação, discernimento e consciência, todos os seres possam atrair as energias do grande aprendizado da vida. E, assim, manifestareis a luz que estreve um novo caminho através da fé. Amor e luz, eu sou, cotumi, em vossa. Amados filhos, eu, Rovena, vos abençoo, através da chama rosa cristal, para que, na luz do amor incondicional, possais impulsionar as forças da vossa paz. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama rosa cristal, para que todos os seres manifestem a pureza maior da vida, através da cristalindade, no propósito divino, na fé. Amor e luz, eu sou, o governo em vossa. Amados filhos, eu, que será que os bem, vos abençoo, através da luz de luxor, para que, na força da chama branca cristal, todos os reinos manifestem harmonia, paz, meia-aventurança, ascensão. Na luz da vossa maestria, preservareis a consciência. Na unidade do Espírito, atingireis a luz da vossa fé. Amor e luz, eu sou, o será que os bem. Amados filhos, eu, o senhor Alion, nos abençoo, através da cidade de Creta, para que, na chama verde esmeralda, a humanidade resplandeça o potencial da autocura e vivifique a energia maior que se compromete a servir à luz do livre-arbítrio. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama verde esmeralda, para que todos observem silêncio, perdão, misericórdia e amor incondicional. Amor e luz, eu sou o Alion em vós. Amados filhos, eu nada vos abençoo através do sexto raio, rubi dourado, do bando sagrado, vosso bem amado, o Mestre Jesus o Cristo, para que, na força da devoção, possais reencontrar o caminho e, na unidade do Espírito, premiareis as irradiações que permanecem cada vez mais sustentadas através da energia que flameja a consciência da unidade, na força e no poder máximo da vossa própria energia de poder rumo à vossa vitória na ascensão. A chama da paz é a consciência da unidade. A luz do amor incondicional é a força que reverbera ao homem potência daquilo que sois e a força que preserva a energia máxima de um novo ciclo é a irradiação que retorna para que todos os seres celebrem a comunhão maior do amor incondicional. Que, na força da devoção a servir a vossa Mãe Terra e a vossa presença e o som, possais reafirmar a energia crítica deste momento de luz. Amor e luz, eu sou nada em vós. Amados filhos, realizeis no alto de nossas cabeças uma grande cruz de malta que se expande envolvendo toda a humanidade para que a partir da sétima esfera de luz todos os seres busquem a irradiação que reencontra o caminho sustentável através do poder do amor compassivo. Na chama da misericórdia renunciareis do passado e manifestareis a força da paz. Nesse momento ouvimos os nossos chamados e as energias de nossos pedidos. Que possais entender que a humanidade abusou do poder manipulativo e o plano tridimensional hoje passa pelo desequilíbrio para que todos os seres encarnados possam entolar a força da unificação e do respeito mútuo através da luz da fé. Todos os caminhos sempre estão abertos e novas oportunidades vêm para que a humanidade renasça. Esta é a grande oportunidade do verdadeiro renascimento onde, induídos na luz do vosso livre-arbítrio, abraçareis todas as irradiações consoantes com a força do vosso poder. Atingindo assim o propósito da vossa fé, enaltecereis o fortalecimento do vosso caminho em nome da unidade, respondecereis as irradiações maiores do amor inconstitucional em nome do vosso potencial energético de harmonia e de preservação da consciência em nome da vossa verdade absoluta na chama da paz. É momento de misericórdia, é momento de atuação. Que possais buscar no vislumbre da força do amor compassivo a chama da luz do perdão. Através do poder da chama violeta em ação renunciareis do passado, manifestareis a aceleração de um novo tempo, recusareis todas as forças que não mais inserem no contexto maior da própria verdade e que juntos possais professar através da união de vossas formas evolucionais todas as irradiações que flabejam a consonância com o vosso caminho e vosso princípio em nome da vossa própria luz. Para esses momentos de introspecção, que possais preservar a vossa consciência, que possais manter a vossa certeza no caminho da unidade, que possais assim readmitir o vosso potencial de equilíbrio físico, mental e emocional. Atuaremos sim no inconsciente coletivo da humanidade, porém o livre-arbítrio humano é individual e cada ser tem o próprio contexto. Que possais orar pelo discernimento coletivo, pois o discernimento é que aponta as novas escolhas, as diretrizes de toda a humanidade e o discernimento se faz presente quando cada qual, de acordo com a experiência humana, atinge a percepção verdadeira e faz as escolhas naquele momento de paz e fé. É momento de unir vossas formas evolucionais e assim reafirmar a consolidação do vosso novo princípio, reescrevendo a vossa nova história, redirecionareis o vosso tempo e ali alicerçareis todas as forças que flamejam a consciência da unidade em nome da força que preservam o vosso livre-arbítrio na chama da vossa maestria individual e na maestria monetária. Que possais sempre invocar pelo poder do governo oculto do mundo e pelas irradiações que flamejam o poder da chama violeta. Que neste dia, através de todas as formas pensamento e no poder da transmutação, todos os seres atingem através de novos ideais as irradiações maiores da própria fé e ali reinstaurareis as energias máximas que trazem todo o poder do universo na uniciência e na unipotência na força que flameja o conceito individual e no processo intuitivo para que todos os seres estejam consolidados em nome da harmonia e da chama maior da vossa própria força na irradiação da maestria e do milagre a cada oferecer. Visualizeis a vossa frente na terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência de letra transmutação e branco da paz para que todos os seres atinjam novos ideais. Visualizeis-se através do nosso chato frontal um grande padrão de luz e interferência na sala toda a vizinhança a cidade de São Paulo o estado de São Paulo o Brasil a América do Sul a América Central a América do Norte a Ásia Europa África o Céu e o Oceanos todo o teste e o somente se envolver com a lada de luz e a grande todas as moradoras paz amor e sal para todos os senhores para buscar ter mais amor incondicional e reino amor eterno. Visualizeis-se no nosso chato frontal um grande padrão dos verdes um leito a todos os espíritos mentais espirituais e astrais que todas as forças sejam transformadas na luz para que todos possam fortalecer o caminho crítico da onisciência a força que permanece cada vez mais centrada na chama do livre-arbítrio e a energia motriz de um único tempo de mudanças e revelações. Amados filhos nesses momentos de transformações e novas escolhas que possais moldar a vossa mente mente positiva atrai novas realidades energias concisas na luz da fé engrandecem o fortalecimento do caminho luz do potencial do amor misericórdia traz à tona a energia da ressurreição ressurreição do passado no limite da dor e do sofrimento de turpinão mais condisco este novo tempo de consciência consciência palavra-chave palavra de ordem para que todos se responsabilizem perante a vida que possamos nos relembrar que para cada ser que nasce duas almas esperam um corpo tridimensional para que possam assim encarnar na terra evoluir e atingir a própria maestria nossas vidas individuais não são simplesmente a leveza da brincadeira cada qual tem uma missão a servir e através da tribuna kármica fosse designados para servir as energias do amor devocional e a luz do potencial maior do vosso próprio livre-arbítrio que possais então recordar de vossas promessas feitas através da luz da vossa alma e como humanidade devereis reafirmar a consolidação do vosso novo tempo e como luz da essência que possais consolidar a energia do novo caminho através do amor-liberdade na força que flameja a ressurreição e na sintonia que alça a voo rumo ao novo tempo com a vitória de toda a humanidade este é o primeiro momento da transformação humana que possais entender que todos os futuros são prováveis e existem sempre três futuros prováveis nem mesmo nós no plano espiritual sabemos o dia de amanhã tudo é reflexo da vontade humana se quiseres auxiliar esse momento para que assim possa ser acelerado e transformado e transmutado rapidamente que possais orar pela luz orar pela paz orar pelo bom senso orar pela sintonia orar pela consciência e vigiar as vossas atitudes e energias e escolhas para que juntos possais professar o vosso caminho único como a vossa verdade absoluta em nome da fé e ali reencontrareis o bálsamo maior da vossa maestria e estareis alicerçados pela chama da consciência enaltecereis o fruto de vosso novo caminho e reabdicareis de tudo o que não mais condiz com as energias da verdade suprema de Deus Pai a humanidade está tendo esse tempo para que possa mergulhar na força do inconsciente do subconsciente da força da irradiação da razão crística e na força da própria chama da intuição e na luz da verdade vereis que todos os seres se espelham na vergonhidade e através da força do tratado maior do amor e liberdade renascereis no arauto maior da vossa maestria rumo a vossa iluminação individual e a iluminação de toda a humanidade o processo da iluminação é individual cada qual trilha e galga o próprio caminho em nome da luz a energia que flameja a consciência do amor incondicional desperta todos os seres para que todos possam criar momentos o momento um é um acúmulo de energias propícias que causa algo ou uma manifestação a nível planetário ou individual nesses próximos dias de vigília acumulareis o momento um o momento um luz da transformação o momento luz da transmutação o momento luz da cocriação que possais então colocar vossas mentes sincronizadas com as energias da paz e na luz da verdade vereis que as irradiações da vossa própria força estarão enaltecidas pelo compromisso em servir a vossa alma ponderando a vossa própria essência manifestareis a experiência crística rumo a vossa vitória na luz da vossa verdade restrevereis o nosso novo caminho em nome da fé a humanidade hoje colhe aquilo que plantou consciente ou inconscientemente para transformar rapidamente este momento e este karma que possais reafirmar a consolidação da chama a transmutação do vosso poder de oração a luz daquilo que sois e nada deveis temer pois as energias da força que baixam o vosso circuito vibratório deverão estar sintonizadas com as irradiações inferiores que não condizem com o poder supremo de Deus com a irmã neste momento se pudesse analisar a humanidade como um todo existe apenas uma única chave que foi a responsável pela energia deste momento planetário e a palavra é manipulação manipulação em vários níveis em várias energias que possais nos relembrar que o ser humano é composto de frequência vibratória e de luz a humanidade se distanciou da própria luz é momento de olhar para a vossa luz reacender a vossa chama reafirmar e consolidar o vosso corpo de luz enaltecer o compromisso com a chama da vossa verdade reorientar a sintonia do vosso poder atingir a luz do vosso propósito atrair as energias necessárias para que possais consolidar a chama da vossa consciência de unidade e respeito muito em nome da vossa maestria e do fortalecimento da vossa verdade em nome da fé todos os caminhos levam a integridade e a vertente maior da própria verdade agora vereis que aqueles encarnados em vários países distantes geograficamente passam pela mesma sintonia e pelo mesmo desafio a forma pela qual cada um reage depende da forma pela qual cada um tem a consciência ou não de viver o espírito da cooperação da fraternidade do respeito muito e do crescimento não aleatório mas o crescimento organizado na disciplina na força mental e na reintegração de novas forças e novas frentes através da união de pensamentos através da união do vosso próprio poder através da união de vossas orações através da união de vossas atitudes conscientes em nome da paz que possais nos próximos dias orar orar mais não no desespero mas sim na leveza na alegria que possais olhar dentro de vós mesmos que possais reafirmar a consolidação do poder do renascimento nós estaremos atentos a resposta da humanidade e como cada qual age de acordo com o princípio do amor incondicional então que possais sempre preservar a vossa omnisciência e a vossa repotência centrados na chama da vossa fé e do vosso livre-arbítrio vereis que tudo ocorre de acordo com a vontade suprema da energia que é plantada pois tudo é energia e vibração e colhereis aquilo que plantareis nos próximos dias então que possais entender que esta é a grande chave e a grande oportunidade da verdade absoluta ver em atona onde todos os seres deverão comungar a chama do princípio universal do poder o propósito que traz o impulso inicial no livre-arbítrio a energia que erradica o medo e que traz à tona o amor incondicional o respeito que é liberto e a energia que flameja a consciência a edificação do caminho do respeito luta através do amor incondicional e a luz do vosso propósito para que juntos possais consolidar o chamamento único do discernimento através da vossa verdade em nome da vossa sabedoria nesses momentos de mudanças escolhas transmutações transformações reconscientização como humanidade que possais professar a vossa fé e vossas próprias crenças independente da filosofia de vida todos os seres foram criados pelo mesmo poder supremo de Deus pai e mãe o grande arquiteto dos universos em expansão então que possais reafirmar a consolidação do eixo do vosso novo caminho a atingir a energia da força do firmamento reafirmar a consolidação do amor incondicional estados libertos de tudo que não mais condiz com este novo tempo de paz que possais então observar a chama do vosso amor incondicional que engrandece a luz que fortalece a fé que traz o retorno da vossa consciência na retificação do caminho que traz na luz do silêncio a chama que reverbera a onipotência de Deus pai e mãe através do eterno agora visualizeis a vossa frente o planta terra transpassado nas chamas verde e dourada violeta e branca para que todos os seres atinjam através do amor incondicional o poder maior da suprema energia crítica da consolidação da cura cura do inconsciente coletivo e cura do poder manipulativo a força maior que traz a tona luz da fé determina este novo acontecer todos os seres flamejam a consciência e reúnem esforços para que possam estar concisos no chamado único poder da transformação visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chão violeta que possais elevar nossas mãos para o alto neste momento em nome no poder de todos os seres se atinjam os vós chakras das mãos para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho rumo a vossa vitória na ascensão que possais colocar a vossa mão direita por vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome no poder de todos os seres se atinjam a vossa graça na prima em vossos corações na presença do pai e filho e espírito e santo em vós para que na presença da fé determinação vontade divina iluminação seguimento consciência amor incondicional e paz plena todos os seres reúnam esforços e fortaleçam o chamado a energia que reconstitui um novo caminho nas irradiações que libertam todos os seres a reorganizar em suas próprias vidas em nome da maestria e da iluminação individual e planetária juntos oremos a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus lua luz e as mentes dos homens e que a luz dessa terra do ponto de amor no coração de Deus lua amor aos corações dos homens que Cristo retorna à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e seguem do centro chamamos a raça dos homens se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém na reformulação daquilo que sois manifestareis o caminho da unidade no princípio crítico da força da consciência rendificareis as forças da bem-aventurança e na luz da vossa maestria respremeris da vossa nova história em nome da chama e do poder da vossa consciência de unidade em nome do propósito crítico da iluminação individual e planetária amados amados que nesse momento de transformação e escolhas possais continuar consolidando as irradiações da vossa própria vida que possais cumprir vossas evoluções na energia da longevidade e da imortalidade que possais perceber que a manipulação não mais deverá ocorrer sobre o plano divinacional para que isso aconteça é necessário que um grande número de discípulos conscientes e seres encarnados busquem o caminho maior da própria fé renunciem as energias que não trilham a irradiação da devoção e vislumbrem a consciência da unificação e assim nesta unidade preservareis a vossa consciência e na vertente cristalina a exemplo do bem amado Mestre Jesus do Cristo nesta quaresma que possais buscar a vossa verdade absoluta em nome da devoção o sentido maior da vossa liberdade e reconhecimento com a vossa paz a reformulação de vossos novos esforços em nome da vossa chama de própria fé visualizeis todo o inconsciente coletivo na humanidade transpassado no poder maior da luz que possais invocar a força e poder da vossa presença eu sou em nota de todos os seres aqui presentes nós reformulamos as energias da vossa própria luz através da mônada e da alma da energia que reconhece através da força da presença eu sou a luz do potencial maior do equilíbrio a energia que flameja a consciência da unidade a transformação de tudo que não mais condiz com este novo tempo de recorrer e conscientização em nome da força da omnisciência e no poder maior da vossa própria liberdade interna na irradiação do vosso caminho em nome da luz amados que possais preservar a vossa própria consciência que possais os alicerçar nas energias do amor que possais que possais reafirmar a consolidação rumbo a vossa vitória com a vossa vitória na ascensão amor e luz eu sou sangue vamos então vamos respirar vamos respirar três vezes abrindo os olhos retornando aqui lentamente em ensino então gratidão a todos pela presença gratidão amigo da internet pela sintonia antes da gente encerrar a nossa celebração eu quero só agradecer ao poder supremo de Deus pela vida e a todos os seres que dirigem nossos trabalhos e a vocês que fazem parte da família paz porque sozinho ninguém faz nada então essa é a última celebração até 1º de maio de acordo com a vontade do bem amado Mestre Sanger Ben e acordo com o decreto do nosso governador João Dória nós estaremos lógico seguindo todas as razões mas estarei transmitindo via internet nos próximos dias aguardem as orientações do bem amado Mestre Sanger Ben também a orientação é que você puder esborrifar álcool na aura do lado do corpo na frente e atrás porque o vírus se instala ou na garganta ou no corpo alto se você joga álcool já está limpando purificando e para a garganta própolis 3 gotas de própolis dividida na água quem conseguir tomar o própolis melhor porque o própolis na realidade te dá imunologia o que é muito bom também para o sistema imunológico é açafrão gengibre e também as folhas verdes arroz integral e água tem que tomar bastante água eu acho que cada um sabe do seu corpo cada um sabe aquilo que faz bem e o silêncio nesse momento está se fazendo necessário antes de encerrar eu queria que o Urbano falasse alguma coisa Urbano que afinal que hora entra o outono é hoje meia noite meia noite meia noite 57 de hoje para amanhã então para quem chegou depois agradeço a polícia de todos não imaginava tanta gente hoje aqui no nosso salão obrigado eu invoquei pela energia do meu amado mestre Saint-Germain e pela irradiação dos elementos da natureza para que na mudança de estação do ano no hemisfério sul e no hemisfério norte essa energia toda seja dissipada e seja transmutada eu represento o Brasil e falo em conferências internacionais desde novembro de 85 representando o Mestre Saint-Germain como vocês sabem e eu faço parte de um livro que se chama Os Líderes da Luz do Mundo em novembro de 89 teve uma conferência em Los Angeles da qual eu participei com 30 mil líderes da luz no mundo e ali foi para elevar a vibração orar oramos por 3 dias seguidos e para mudar o inconsciente coletivo que estava na iminência da terceira guerra e Saint-Germain disse como entre todos os que estavam lá rezando que acelerou 200 anos siderais na vidação do planeta para que não ocorresse o caos naquela época hoje a gente está vivendo uma aparente desordem descontrolada por algum motivo que não importa qual é o motivo o interesse é o aprendizado qual é a lição que nós precisamos receber e ter cada um de nós a nível individual e a nível planetário então sem julgar sem condenar sem pensar é hora de rezar e amor incondicional o Oponopono que é a energia do amor incondicional lá no Havaí nós trouxemos no Brasil a Babel Ketsa muitos anos atrás uns 15 18 anos atrás era que foi treinada pelo Dr. Liu Ren lá naquele hospital psiquiátrico de Honolulu onde eles curaram todos os doentes mentais somente enviando o amor então vamos enviar amor para a Mãe Terra vamos enviar amor para os elementos da natureza porque se não tem equilíbrio na natureza não tem saúde no corpo tridimensional do ser humano que somos nós que estamos a tentar então eu ofereço mais uma vez a minha vida a luz da minha presença eu sou e desculpem não interviram o arbítrio mas eu represento hoje aqui nesse altar toda a família Pax ao longo desses 39 anos e todas as pessoas que um dia tiveram nas últimas nas minhas últimas encarnações junto com o meu amado mestre então o meu amado mestre utiliza a nossa presença e o seu junto com todos os seres elementais da natureza para que na mudança da estação do ano todo o vírus todas as energias nocivas da humanidade sejam transmutadas dissipadas transformadas e traga a luz de serimento aos nossos dirigentes governamentais que são nossos líderes terrenos neste momento para que recebam as melhores inspirações e com sabedoria de serimento possam atuar para que a nível global possamos continuar vivenciando nossas vidas claro com outras fórmulas e com outras energias e com outras realidades já que eu acredito que tudo o que nós estamos vivendo é para uma reformulação da energia maior da luz gratidão o meu amado mestre de São Germain gratidão 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 a todos os seres elementais da natureza fogo terra variéter polares e magnos da energia acrística hélios e vesta do grande sol virgo e pelé do elemento terra ares e torno do elemento ar nitro e lunara do elemento água e que juntos possamos celebrar a vida a cada instante renovando nossas intenções atuando com consciência transformando nossas energias e corpos mudando a nossa vida e mudando o planeta gratidão vamos então ouvir as palavras do meu querido amigo e astrólogo oficial da Pax Salvador Maceiro que é engenheiro por profissão astrólogo por energia de intuição pela radiação mutuária espiritual queria que você falasse essa conjunção planetária da entrada do outono e aquilo que a gente está vivendo agora São Germain está dizendo agora antes de você falar qualquer coisa que não existe o caos aparente é uma reformulação de energias e que a terra se descontrolou a humanidade se descontrolou então essas energias tem que voltar de novo para o ponto de harmonia interna e que não existe ainda um time frame uma data definida quando é que termina mas esse surto essa energia pode encerrar em três dias em três semanas em três anos e não vai ser o caso três anos mas presta atenção é a questão de como nós como humanidade não é quem acredita em São Germain não é quem reza Pai Nosso Ave Maria é quem vive a espiritualidade é quem é o exemplo daquilo que acredita é quem é digno de ser filho de Deus e servir o poder supremo da luz qualquer que seja a manifestação que ela apresenta então o mestre está pedindo para eu pedir a todos aqui presentes que estão em sintonia que estarão depois para orar pela revelação individual como é que você individualmente pode mudar a sua vida para se transformar no melhor ser humano possível agora e assim emanar amor incondicional e vamos emanar o pão-pão amor incondicional e perdão para a mãe terra e para os elementos da natureza o bando por favor vamos falar olá pessoal bom primeiro a entrada do sol na verdade entra meia noite e 50 não 57 50 minutos é exatamente o momento que o sol entra a 0 graus de ar por que isso é importante porque acontece uma vez só no ano e quando ela entra ela entra com muita força é como se nós estivéssemos percebendo uma carga de empurrão energético muito forte então imagina as células moléculas atram no nosso corpo vibrando em uma frequência e de repente entra em uma frequência mais forte eu brinquei outro dia aqui dizendo como se fosse um carro subindo na ladeira e a gente engata uma terceira uma segunda e vamos para cima e vamos forte essa energia é muito forte porque é vibrante é vida é força a gente está vivendo aspectos já há algum tempo que se tornaram agora evidentes fisicamente que já era previsto em Capricórnio que é Saturno Plutão Marte Júpiter esses planetas eles demoram muito, muito tempo para percorrer o do Diego então Marte demora dois anos Júpiter doze anos Saturno vinte e oito anos e Plutão duzentos e quarenta e sete anos imagina todos eles se juntarem no signo de Capricórnio quanto tempo levou para isso acontecer então não é um aspecto de um ciclo pequeno e nem é um aspecto de longa duração de muita longa duração isso na astrologia ela é muito importante e cada ciclo traz um começo um meio e um fim mas ele ele marca o início do processo então voltando a esse ponto que a Carmen acabou de colocar o impacto dele não vai ser tão importante assim do ponto de vista físico ele vai poder ser alguns meses resolver o problema se já está sendo resolvido mas o impacto que o Plutão Saturno Júpiter causa é exatamente na consciência é na forma de a gente ser impactado então a força energética que esse aspecto está dando ele é muito mais do aspecto de imagina você na sua casa acho que todo mundo tiver essa experiência está assistindo televisão está o rádio está aquela diversão todas as luzes acesas de repente vem um blackout tipo acabou a luz acabou a luz aí você vai querer tomar água naquela sua maquininha de água puxada não tem você vai querer escutar o rádio não tem você vai querer fazer coisas mais simples o mundo um tempo que não tem luz você tem um chacoalhão que você só puxa o que está acontecendo aí junta-se o avô a avó a mãe todo mundo senta para conversar não tem o que fazer coloca a vela acende volta para a origem e resgata um princípio básico que a gente tinha esquecido de conversar discutir a natureza nossa tem barulho lá fora de brilho isso é o que está acontecendo com a humanidade agora nesse momento essa parada energética tanto faz como veio não importa poderia ter vindo de outra forma aliás eu particularmente como astrólogo até agradeço que tenha vindo isso acho que isso já foi inclusive uma queda energética das coisas que poderiam estar acontecendo então é mas a consciência aquilo que a gente traz do Plutão ele é um planeta de interiorização ele vai lá no fundo do poço para resgatar e trazer à tona Júpiter expande e Júpiter leva a energia da boa aventurança da prosperidade o Saturno que reage Capricórnio que está sob essa infera capricoriana mexe com o mundo tridimensional com as organizações com as estruturas e aí a gente pensa assim puxa logística relacionamento estudo à distância várias coisas vão ser entendidas a partir de agora de uma forma diferente o respeito a solidariedade que a gente está vivenciando quer dizer a consciência que está sendo puxada é muito forte é muito forte porque a gente está acho que foi passado agora na mensagem de que a gente está vivendo mesmo que de uma forma distante a mesma coisa isso faz com que essa energia se torne muito muito importante ela vai estar se desdobrando é um ano em 2020 é um ano de transição para o que a gente está tendo aí um grande influxo energético que vem vindo ao longo de desde 2008 até um pouco antes quando se voltou a gente é um Capricórnio então com isso estrutural a gente vai ter uma queda energética de dinheiro mesmo de valores e agora a partir de 2001 2021 2022 a humanidade vai começar a ascender e subir de novo mas com uma vantagem com uma cabeça diferente com uma forma diferente não enxergar as coisas de que valor você dá para o seu dinheiro para os seus recursos tudo isso esses aspectos planetários estão causando na gente ah Albano o que vai fazer o meu mapa como que eu reconhecio isso bom isso é o comum tudo coletivo o seu mapa vai mostrar particularidades aonde está o Capricórnio no seu mapa lá vai estar mostrando e está dando diretrizes aonde você pode ter a oportunidade porque é isso que é trânsito planetário a oportunidade de vivenciar o livro arbítrio o livro arbítrio é soberano você é acima de qualquer coisa agora como você lida com ele você vai ter o retorno um dos princípios os princípios bom esse aspecto no seu mapa está te dando a oportunidade de vivenciar algumas coisas e ali a diretriz ali são os caminhos pelo qual você pode trilhar melhor esse caminho nesse ano fantástico estupendo que a gente tem pela frente então aqui eu só deixo o meu agradecimento a Carmen por estar me ensinando há mais de 30 anos a fraternidade conheci estrangemento por conta da Pacto da Carmen então eu só finalizar aqui agradeço agora você a Luciana o Hélio que é a sua família por estar aí com a gente desde o começo da Pacto só para encerrar mesmo o São Jair está falando de espirais de evolução e que agora esse momento que a gente está vivendo porque o universo são cores eu não sei a palavra desculpa eu não sei a palavra certa me perdoa mas ele está mostrando um X então a parte de cima a parte de cima é uma irradiação a parte de baixo é outra irradiação e que tem vários desses cones que eu não sei o nome em volta dos buracos negros e que eles estão liberando uma série de energias para o planeta já há alguns anos por conta desse processo de transformação e o que fora dos enormes interplanetários interdimensionais que estão todos ao redor do planeta para não ficar guerra nuclear não vai existir a dissipação não vai acontecer o que tem acontecido são esses enganos eros manipulação consciente ou inconsciente da humanidade mas esses tempos já que um grande número de massa humana vai estar recluso então eles vão estar fortalecendo esses cones tem vida própria como se cada cone fosse um meio universo entendeu um meio universo e dentro é tudo forma geométrica é tudo idade ação a gente vai mudar a nossa linguagem a nível de entender o mundo vamos mudar a nossa linguagem e vão haver várias mudanças drásticas a nível de conscientização de respeito o mundo e de reorganizar mesmo todo o nosso sistema como sociedade humana então é isso hoje para não ter nenhum tipo de receio que está tudo orquestrado pelo livre-arbítrio humano não é pelo livre-arbítrio do plano espiritual mas tem a primeira celebração do Conselho do Carmo com a semana que vem tem várias pessoas orando tem várias pessoas agindo e a gente cada um fazendo a sua parte está lembrando que cada um de nós nasceu com uma missão e com um dom para compartilhar no mundo é hora de compartilhar esse dom quer seja oração quer seja aquilo que você sabe fazer melhor faça nem que seja só para você você tem que exercitar aquilo que você veio fazer é uma forma de compartilhar a sua luz tá bom então é isso gratidão Gilson quer falar alguma coisa na energia nesse novo momento please também meu grande amigo ele e a Tânia sua esposa estiveram com a gente lá na Índia naquela mega conferência com vários dirigentes governamentais de vários países e chefes de justiça ele falou sobre o estatuto do adolescente e da criança e hoje eu coloquei a mesma roupa que eu coloquei na abertura lá no Taj Mahal porque eu sou assim eu sou ligada à energia de passado eu trouxe o meu muruga que eu comprei há 20 anos atrás ou 15 anos atrás sem saber do muruga que o muruga era muruga quando a gente foi no Monte São Michel naquela viagem na Normandia que São José mandou rezar falou a hora pra gente subir o morro chegamos lá em cima e tava tendo uma missa em canto gregoriano emocionante a gente não sabia nada tudo que ele quer graças a Deus é desse jeito orquestrado de forma plena e como o Gilson apareceu ali agora que eu te vi se eu não ia estar aí mas aqui caiu na minha frente caiu na Pax trabalha já que a gente vai entrar em introspecção e silêncio físico aqui no Salão da Pax por algumas semanas queria que você compartilhasse ele que dirige a Umbanda aqui na Pax boa tarde a todos obrigado é sempre bom a gente reunir pessoas pra gente comungar do mesmo aspecto do mesmo vibrar da mesma intenção eu vou falar aqui um pouco e vai de um ponto a tudo que vocês ouviram aqui e não existem coincidências na cultura urubá também tem algumas questões energéticas que nesse momento são mais importantes do que tudo pra nós o Eledak fazendo comparação e a relação com a fraternidade branca é o eu sou ou seja é a sua energia interior é a sua força a gente não está falando de entidade de orixá de qualquer outra questão é energético isso está dentro de você e isso está envolto como todo mundo deve pelo menos eu imagino quem frequenta a Pax já conhece esse linguajar você tem um campo eletromagnético então tudo tudo na nossa vida é energia a questão são frequências e como você movimenta isso o campo eletromagnético está em volta de cada um de nós nesse momento o mais importante do que tudo é você centrar serenar internamente não entrar no pânico na paura no desespero porque o que acontece mais uma vez independente dessa situação específica que a gente está vivendo o que acontece quando internamente você se agita no seu campo eletromagnético com o seu eletar com o eu sou mais esse campo eletromagnético no seu entorno pulsa o que faz isso fragiliza e o que faz isso permite ok você pode ser impactado por energias externas e mais uma vez tudo que a gente está falando é uma questão energética vibratória esteja sereno e centrado em você mais forte vai estar esse campo eletromagnético menos suscetível a influências externas o que te traz equilíbrio e também acaba atingindo aqueles que você cuida aqueles que você se relaciona aqueles que você se aproxima claro que com toda a responsabilidade seguindo o que as autoridades sanitárias de saúde falam principalmente a questão da higienização mas independente disso o processo começa dentro de cada um de nós citando também uma passagem da bíblia seja uma igreja em dia se fortaleça internamente não entre no movimento não é a irresponsabilidade eu quero deixar isso bem claro mas estabeleça esse equilíbrio interno isso fará toda a diferença porque um grupo como esse aqui vai repetir isso para um grupo muito maior o desequilíbrio interno vai fazer também o sentido contrário se equilibrar várias outras pessoas não dê atenção a muitos alarmismos eu digo nunca os extremos são bons nem você se desesperar e nem você não ligar faça sua parte enquanto ser e dentro da cultura yorubá a gente tem toda uma relação com o natural com as energias da natureza com todos os elementos e com o sagrado e a sua relação com o sagrado é aqui e depois se manifesta no plano material portanto não dependa da influência de outros sempre em você esteja firme esteja equilibrado esteja protegido energeticamente isso fará toda a diferença para cada um e momento também da gente exercitar muito a empatia muitas pessoas vão precisar de ajuda de amparo de palavras eu vou dar até uma referência lá no condomínio onde a gente reside tem bastante gente de idade a gente até fez já um movimento lá se colocando à disposição daqueles que não devem até porque estão no grupo de maior risco não devem se expor se precisar que faça um mercado que vá à padaria que vá à farmácia para que eles não se exponham então essa é uma responsabilidade familiar e familiar eu não digo só o núcleo da sua família eu digo a família e o núcleo familiar do ser humano enquanto terra enquanto pessoas enquanto nação enquanto planeta é uma responsabilidade geral não esqueça da sua parte interna mas não esqueça da parte externa ou seja daqueles que também precisam de você seja de repassar um momento como esse que a gente está vivendo e graças a Deus gravado e com isso pode alcançar outras pessoas que não possam estar aqui nesse momento mas também em gestos e em atividades que a gente alcance eles seja na vibração seja na oração seja no seu equilíbrio e seja também na ação importante empatia nesse momento para que a gente resgate valores ancestrais que infelizmente a vida moderna o mundo vai demandando outras coisas e isso vai ficando perdido no caminho é um momento de resgate também para que a gente possa se centrar posso resgate? posso ok eu vou pedir para que cada um feche os olhos e nesse momento pense em você o que eu falei aqui reverta isso para o seu equilíbrio interior reverta isso para o seu vibrar e naturalmente isso te auxilia e também atinge a outras pessoas eu vou rezar para o Lurum o Lurum na cultura de Orubá é Deus é o Criador independente de como você chame a relação que você tenha com Deus se conecte com o seu sagrado feche os olhos pense em você pense no seu vibrar e na sua relação com o seu sagrado e deixe que Deus se manifeste nessa energia orixalá dai me achou de lê orixalá dai me achou de lê o do de lé o do de lé o do de lé le le o o e de o de quimico santorixalá lá no céu a onicô e mancesé E bom ala E bom ala Gratidão que Deus olhe os nossos caminhos, abençoe o nosso vibrar e com ele a gente estabeleça sempre a nossa relação é a fonte de onde a gente pode sempre se alimentar Um beijo no coração de todos e até a próxima Gratidão, Gilson, gratidão, namastê família Pax, para vocês que estão aqui tem bolo lá embaixo, afinal é aniversário do Mestre de São José, vamos celebrar a vida e a gente se vê, se Deus quiser dia 1º de maio, dia da ascensão do Mestre a energia é feriado, mas pretendemos abrir a Pax, na realidade a gente vai ouvir tudo que está acontecendo ao nível de mundo e vamos obedecer as leis e as diretrizes do Mestre quem não pegou ametista tem ametista ali na saída gratidão, namastê vim de Pax espero, espero, espero tchau tchau tchau